Olha só, quem tá planejando participar da tradicional festa de São João do Itaperiú, atenção, tá? Porque o evento foi cancelado. Ô Tabata, explica pra gente o que aconteceu em que não vai ter mais essa festa tão famosa. Pois é, que tristeza, né, Furlan? Todos os anos a festa, ela tradicional, né, como você falou, ela acontece todos os anos no dia 24 de junho. E aí a prefeitura, infelizmente, anunciou o cancelamento da festa de São João do Itaperiú. Milhares de pessoas todos os anos comparecem a esse evento, então é muito importante pra economia do município, né? O cancelamento da edição desse ano, o que que acontece? Por que ele foi anunciado? A prefeitura informou que por conta da micro explosão que atingiu o município em fevereiro desse ano, lembrando, a cidade sofreu com rajadas de vento muito forte, de 100 km por hora, várias casas ficaram destelhadas, né? A igreja matriz, ela foi destruída e o centro de eventos também foi danificado. São dois espaços que são usados pra festa de São João, e aí como foram danificados pelos ventos, não poderão receber esse evento. O prefeito Furlan, ele lamentou a decisão e informou, inclusive, que a fogueira gigante, né? Que ela é a estrela da festa, ela também não será acesa neste ano. Em fevereiro, os ventos, eles destruíram toda a cobertura da igreja, que inclusive ainda aguarda recursos pra iniciar as obras de manutenção. A coordenação do evento, ela afirmou que também vai fazer a celebração religiosa, só que numa menor proporção. As novenas, elas serão celebradas no Salão Paroquial, e no final de semana do dia 24 e 25 de junho, terá o tradicional churrasco. Pelo menos aí, né Furlan, pra dar aquela colherzinha de chá pra quem gosta de comparecer à tão tradicional festa de São João do Itaperiú. Volto contigo. É, Tabata, no ano passado eu estive lá, pela primeira vez, pude ver de perto essa fogueira que é tão famosa, um evento tão conhecido. E a gente fica triste de saber que algo tão aguardado, né Tabata, que representa tanto no turismo pra cidade, no lazer das famílias, infelizmente foi cancelado, mas a gente compreende, e vamos torcer pra que tudo se recupere pro próximo ano. Obrigado mais uma vez, tá bom Tabata?